Oi gente, oi amores, hoje é que dia? Mesmo dia, mesmo dia que foi vídeo, foi ser hoje é segunda-feira ainda Não sei porque me deu vontade de pegar a câmera Gente, eu acho que eu tô ficando gripada Eu já tomei até um remédio daquele que dá sono, sabe? Aquele pra gripe, aquele que é vermelhinho e amarelinho Porque eu já tô me sentindo, o Daniel agora já tava chorando porque eu tava sangrando o narizinho dele Ele tá gripado também, eu acho que eu peguei dele, não sei, eu ainda não tô assim com aquela gripe Mas eu tô com uns trocinhos assim de gripe, sabe? E eu já tomei ali um remédio já pra mandar embora E agora eu vou tomar um banho, gente, acabei de liberar o vídeo pra vocês Tava ali sentada respondendo nos comentários e agora eu parei Fechei o computador, deve ser umas 8 horas agora, 8 e meia, por aí E aí agora eu parei, eu fechei o computador E vou tomar um banho E vou comer alguma coisa que eu tô com fome Aí mais tarde um pouquinho eu dou mais uma pegadinha pelo celular Se der eu respondo mais alguns comentários Então eu vou tomar um banho agora, essa toalha tava jogada ali na sala Que a Belinha jogou lá, aí eu peguei Vou tomar um banho agora, vestir meu pijaminha E relaxando, tá? Então tá, beijo Gente, eu vou fazer uma coisa agora Que por favor não sigam o meu exemplo, gente São quase 9 horas da noite, já não são, já deve ser até mais E a pessoa vai comer uma coisa que não se deve comer nesse horário Esse horário de comer o quê? Tomar um chá Inclusive já tem aqui um chazinho pro Daniel e pro Davi Que eles querem chá Mas a pessoa lembrou de um negócio que minha mãe fazia E comecei a salivar, gente Então vai ser agora mesmo Olha só Banana frita Frita mesmo no óleo Tá? Com farinha e açúcar Gosto tanto, gente Gente, eu amo Aí tinha umas bananinhas ali Que já estavam naquela vai, não vai, sabe? Já tava pretinha assim por fora Mas tá no ponto, gente, de fazer isso aqui Porque ela fica bem docinha Quanto mais velhinha Não é estragada não, tá? Quanto mais madura ela tiver Mais docinha e molinha ela fica Então fica perfeita, gente Olha só que delícia Eu amo banana frita na comida Eu já amo banana de qualquer jeito Na comida eu amo ela crua, ela frita Então eu vou comer isso agora Tá bom? Pronto, gente Olha aí Banana frita Com farinha e uma açúcar Dependendo da intensidade do doce da banana Não precisa colocar açúcar Mas eu gosto, né? Eu sou uma formiguinha Aí, gente, o segredo é esse Isso aqui é farinha de milho Não é flocão Não é nada do tipo Não é fubá É farinha de milho Você compra no supermercado Farinha de milho Fica lá junto com a farinha da mandioca Tem a farinha de mandioca Tem a farinha de milho Mineiro se conhece com certeza Aí o segredo é esse Você esmaga a bichinha no meio da farinha Assim, ó Eu não vou colocar na boca agora Porque tá muito quente Muito, muito quente Eu vou queimar minha língua Mas é assim que se come, ó Aí você faz aqui um bolinho assim Da banana junto com a farinha Aí vira essa papinha aqui E aí você come Gente, pensa num trem bom Mineirinhos de plantão Vocês sabem que isso é bom, sabe? Se você quer provar, prova Porque você vai levar isso pro resto da sua vida, gente Deixa o papás que fica mais tarde aí Oi, gente Bom dia São oito e meia da manhã Agora acabei de acordar Já escovei os dentes Tô fazendo meu café ali Caraca, gente Essa noite eu tomei aquele remedinho Deixa eu ver aqui uma coisa Ah Eu tomei aquele remedinho Gente, eu capotei Aquele remédio ali É melhor do que diazepam Cadê o que eu tomei diazepam Mas que é uma bomba Mas foi bom até porque acordei Tão descansada assim, sabe? Deu um sono assim bem pesado Já acordei, já vi que eu beijar Passou tudo aqui, ó Já deixou aqui uns suquinhos Com certeza pro Daniel Leva pra escola, né? É lanchinho da escola Tem aqui pra semana toda De goiaba, de maracujá De manga E de manga Aí, isso aqui é pro lanchinho pro Daniel Pitstop e suquinho Banana Também pro lanchinho, lógico, né? E vitamina básica de óbito De coco E tem aqui também Uma lasanha E Um franguinho Então é isso, gente Eu vou só fazer aqui o meu café Vou trocar de roupa Mas eu tomei assim Meio dormindinho Trocar de roupa e Ver o que que eu faço Vamos ver Pior Gente, já lavei lá fora Já fiz café Já escovei o dente Já passei aqui um negocinho Um negocinho Um protetor solar Um hidratantezinho Naquele vídeo que eu fiz Falando que dona de casa Não tem que ser burra Que dona de casa Não tem que ser feia Que dona de casa Não tem que ser fedida Eu recebi algumas mensagens De pessoas que falaram Mas dá, ensina pra gente Como se é uma dona de casa Bonitinha dentro de casa Então eu vou ensinar pra vocês Uma maquiagem pra lavar louça Pra lavar roupa Pra ficar em casa Pra você se sentir bem É o que eu faço Não todo dia Porque não é uma regra Eu faço quando eu tô afim Mas eu faço quando eu acordo Depende do jeito que eu acordo Do jeito que eu tô Sabe? Mas é uma coisa Tão fácil Mas não faço Eu geralmente eu faço De um jeito de manhã E faço de outro jeito à tarde Porque geralmente de manhã Eu faço mais coisas, né? Então eu suro mais Então eu não faço nada Quer dizer, nada que eu faço É demais Tudo é muito simples Mas à tarde eu gosto De incrementar um pouquinho mais Sabe? Então de manhã Geralmente Quando eu faço Tipo Ah, eu vou gravar Ah, eu vou Quero me sentir bonita Pra mim Principalmente Meu marido me acha bonita Meus filhos Então eu me sinto bem É uma coisa que Ajuda, sabe? A gente se sente bem Mais leve E tal E tira esse negócio De que dona de casa Tem que ser feia e mal acabada Não, não tem, tá gente? Então o que é que eu vou usar aqui? Gente, tem esse negocinho Que eu sei que a maioria das pessoas conhecem Mas tem muita gente que não conhece Também A gente tem mania de achar Que todo mundo sabe de tudo Nem todo mundo sabe de tudo Tá meio apagadinho Mas tem esse trocinho aqui Que ele é meio milagrosinho Sabe? Que é um BB Cream Sumiu aqui o nomezinho Esse aqui é da L'Oreal Ele foi Já tem muito tempo que eu tenho ele Já tem um bom tempo Como eu uso Em pouca quantidade Eu uso quase que diariamente Mas em pouca quantidade Então ele rende bastante Ele é Meio que milagroso Até tem aqui o nome Creme milagroso É um BB Cream da L'Oreal No meu caso é o tom claro Então Eu não gosto de passar ele direto no rosto Você pode passar ele direto no rosto Quer dizer até passo Dependendo do que que eu vou fazer Pra onde eu vou Do tipo de maquiagem Que eu quero fazer Entendeu? Hoje eu só quero dar um tapinha Pra deixar a cor da minha pele Mais homogênea Tampar umas manchinhas vermelhas aqui Talvez você tenha uma cicatriz de espinha Que você espremeu há 10 anos atrás Uma olheira Tipo de urso panda e tal Pra deixar mais suave Do BB Cream ele geralmente Ele é mais suave do que uma base mesmo Né? Gente As minhas amigas maquiadoras Que arrasam na maquiagem Me perdoem Essa dica não vai pra vocês Mas Eu não sei maquiagem Assim Regra de maquiagem Eu faço a minha maquiagem Pra mim Então É do meu jeito E as pessoas Tem curiosidade de saber Então eu vou ensinar Olha Aqui eu passei um tiquinho de creme Na mão Creme Passei esse aqui mesmo Da Monange Tá? O creme que você tiver na sua casa Que você usa na sua pele Um creme que possa ir no rosto Né? Um pouquinho de creme aqui No dedo e na mão Ó Tá vendo? Ó E aí eu vou pegar um pouquinho Disso aqui E vou fazer uma misturinha Ó Vou passar aqui Um pouquinho Foi só um pouquinho mesmo Pra uma gotinha Ó Tá dando pra ver? Tá aí os dois Aí agora eu vou Mexer aqui tudo Fazer aqui uma massinha Tem que ser rápido Porque senão seca Ó Fiz aqui uma misturinha Aí eu só Chegar mais perto de vocês Ó Fazer aqui Aqui Passa um pouquinho aqui na testa Um pouquinho aqui Aí eu vou espalhando Entendeu? Pronto Aí aqui eu tenho um pincelzinho Que é esse aqui Que eu uso pra espalhar isso aqui Mas você também pode usar Isso aqui Eu gosto do pincel Porque aqui ele espalha Bem nos cantinhos Do jeito que eu gosto Entendeu? Olha Vai lá em cima Vou fazer aqui de um ladinho Aí é só espalhar bem Fica uma coisa bem singela Bem natural Mas que faz diferença Assim Se você não tiver o pincel Você pode passar com o dedo também Eu gosto do pincel Porque eu acabei fazendo um carinho Eu gosto desse carinho Do pincel no rosto Sabe? Mas pode ser o dedão O dedão também espalha bem Ó Ó É só Aí dependendo do jeito que eu acordei Se eu tô com uma olheira mais Pá Eu uso também um corretivozinho Depois disso aqui Eu uso um corretivo Nas partes que estão mais avermelhadas E arroxeadas Tem os corretivos certos Pra cada cor, né? Tipo Pra manchinha vermelha Eu acho que é o verde Pra manchinha roxinha Eu acho que é o amarelo Mas eu tenho Mas eu quase não uso Na maioria das vezes mesmo Eu não sei se tá dando pra perceber a diferença Essa luz ela é muito Muito forte Mas eu já percebo Que é uma diferencinha Aí Se ainda tem uma olheirinha Eu posso pegar Eu vou pegar meu corretivo Que ele tá lá Mas eu vou usar mais um pouquinho Disso aqui, ó Mais um pinguinho só Ó Só mais um pouquinho Aqui Gente, mas dá Fazendo tutorial de maquiagem Ah, quero ver essas bichas bonitas aí também, ué Ó Aí eu coloco Mais um pouquinho aqui Aqui no cantinho do olho Um pouquinho aqui Aqui eu tenho Essa parte aqui do nariz Um pouco avermelhada Então eu já aplico Um pouquinho aqui também Aí você vai vendo O que você tem no seu rosto Que você quer esconder Entendeu? E não fica aquela coisa Ai, tô indo pra uma festa De 15 anos Tô indo pra um casamento É uma coisa super singela Aí a tarde Às vezes eu gosto De passar um lápis Entendeu? Às vezes a parte da tarde Que eu já tomei um banho Eu já vou ficar mais quieta Eu não vou mexer mais com trabalhos mais braçais Assim, vamos dizer Então eu vou fazer Vou trabalhar ainda Mas é mais geralmente A parte da tarde Eu fico no computador Eu trabalho com o canal Eu edito vídeo Aí eu faço só um lanchinho Aí eu vou limpar a casa mais tarde É mais light De manhã é mais corrido Então a tarde É quando eu tô afim Tá, gente? Isso aqui não é uma regra Eu não faço isso todos os dias Vocês sabem Mas eu tenho feito bastante Eu tenho feito bem mais Do que eu fazia antes Olha, eu já dei uma melhorada no rosto Eu devia ter tirado Eu já dei uma foto Meu cabelo tá uma loucura Ó, e o brincão já tá aqui Né? Se quiser você passa um lapisinho Você pode contornar sua Contornar não Preencher sua sobrancelha Pra ficar mais Mas pra mim tá bom Eu só dei aqui uma Escondida no que Não tava tão legal A pele ficou mais ou menos De uma cor só E nas beissolas Eu passo Qualquer banha de cacau Tá bom Pra mim Mas a minha banha de cacau Acabou E eu tô com esse restinho Também aqui de Carmex Ó Tá vendo? Então eu vou botar Bem no restinho mesmo Gente Eu tenho que comprar Ou pode ser um batom Claro Quem não tem um batom Eu que não tô afim De passar batom agora Porque eu ainda vou comer Eu não sei Não quero um batom agora Ah não Eu preciso de um pouquinho De Carmex Não tô dando conta De pegar Pronto Ó Peguei aqui um pincelzinho Só pra eu pegar Aqui o restinho Que tá lá no fundo Mas eu não uso pincel Não dá pra passar nada Não Até pra hidratar mesmo À noite também Eu tenho lá meus segredinhos Ontem eu devia ter gravado Pra vocês O que eu ando passando Gente Vocês se lembram Que há pouquíssimo tempo Eu tava reclamando Dessa minha parte aqui Que tava descascando E eu já tinha isso Há um tempão Fica descascando E fica feio Aí quando eu passava Esse tipo de coisa Tipo se eu passasse Um BB Cream Uma base Qualquer coisa Ficava horrível Porque ao invés De esconder O que era pra esconder Ficava Era mais aparente Eu comecei a usar Um creme que eu tinha ali Que eu não dava nada por ele Que é um tal De cicatricure Só que o que eu tenho ali É a área dos olhos Então Então eu comecei A passar ele aqui Ah passo nos olhos também Gente A minha pele aqui Nunca mais descascou E ela tá tão gostosa E o que eu tenho ali Já tá acabando também Que é um potinho Bem pequenininho Que é só pra área dos olhos Eu quero comprar aquele Cicatricure Creme mesmo Que ele já é maior Pra usar só a noite Tipo antes de dormir Eu passo pra dormir E acordo Linda Pronto gente Tô pronta Olha aí Mais nada Se você quiser uma corzinha Na bochecha Coloca aqui Um blushzinho Vamos colocar Pera aí Vocês estão me empolgando Vocês estão me empolgando Eita Por causa do meu pincel Foi isso aqui É de contorno Eu nem uso pincel Isso aqui é de pó Mas eu vou usar ele mesmo Isso aqui é de pó Né gente Eu não sei não Eu vou pegando o pincel Que tá ali na minha poupé Eu vou usar esse aqui Ó Gordando uma de vlogueirinha De vlogueirinha Que chique É da NYX Tá Esse aqui eu ganhei Da Elisa Barradas Fui trocar as filhas Então gente Dou só uma sujadinha Aqui Ó E aí eu só Já deu uma corzinha Não sei se vocês estão vendo Não Mas tá Pronto Tá bom Aí a pessoa se empolga A pessoa se empolga Isso aqui não é um contorno Mas só pra terminar de limpar O negócio da maquiagem Gente Eu acho que é você ir se descobrindo Eu acho legal saber regrinhas Porque você encontra muito truques Tipo tem truque pra afinar Aqui a lajota do nariz Né Tem aquele truquezinho Do contorno aqui Que dá uma afinada No negócio Então eu acho muito legal Mas essa regra assim De que tem que fazer isso aqui Oi Bom dia Que tem que usar isso Naquilo Naquilo Nisso Com esse pincel Com aquele pincel Eu acho que isso aí vai muito Eu acho que dá pra fazer assim Uma maquiagem muito legal Pra Be bem Elaborada Com o dedo Eu vi um dia Apenas no bem estar Uma cega Gente Fazendo maquiagem com o dedo Então O negócio é você ir brincando Você se descobrindo Assim Eu gosto Mas tem que ser no dia Que eu tô afim E no dia que eu tenho tempo Hoje pelo menos Eu não tenho muito tempo Mas eu tô aqui Conversando com vocês Né Ó Já fiquei mais bonitinha Né mamãe Bom dia Olha lá Ó Ele tá com calababa E quer nem saber Gente Agora eu vou ali Espero que o tutorial Tenha sido útil Se joga meu amor Fique bonita pra você Tá bom Em primeiro lugar Agora eu acho que eu já vou prender aqui Essa juba E vou procurar o que fazer Beijo Tchau